As vendas de hortifruti cresceram mais de 200% durante a pandemia. Isso somente nos pedidos pela internet. Saem ganhando o consumidor pela praticidade e o próprio agricultor, que garante a venda de toda a colheita. Todas as quintas-feiras, Liliane recebe em casa uma caixa como essa, com frutas, verduras, legumes e ovos. A professora aderiu à entrega de hortifruti há cerca de quatro meses. Conheceu o serviço pela internet. O maior benefício que nós vimos foi ter que usar os alimentos que vieram ali escolhidos, porque a gente faz uma triagem, é escolhido alguns alimentos que eu não recebo, que eu não gostaria de receber e é sempre uma surpresa. A gente sempre fica na expectativa de o que vai vir na caixa da quinta-feira. A cada semana, os itens da cesta variam. A diversidade de produtos mudou a rotina da família. Além de consumir mais alimentos saudáveis, todos passaram a comer o que antes não fazia parte do cardápio. Comer aquele alimento que eu não estou acostumada. Porque se eu vou lá na verdureira, eu vou comprar apenas aquilo que eu já estou acostumada e aquilo que eu gosto. A pandemia aumentou a procura por esse tipo de delivery. Esta empresa de Joinville, que iniciou as atividades há dois anos com menos de 600 assinantes, hoje tem mais de 1.200 clientes. O maior crescimento ocorreu entre março e novembro de 2020. Para atender a demanda, o número de funcionários também aumentou. No começo eram cinco, e agora são onze. E com a pandemia, além da comodidade, veio a necessidade. A gente já atendia muitas pessoas idosas, pessoas de mais idade, que não têm o hábito de sair tanto de casa ou ter o trabalho de sair. E com a pandemia, isso mais que dobrou. A gente teve uma alta demanda, mas dentro disso a gente conseguiu viabilizar para atender essa alta demanda. O cliente assina pela internet, escolhe os itens que gostaria de receber e aqueles que não costuma consumir. As entregas são feitas em todos os bairros de Joinville, conforme um cronograma. Por dia, são montadas cerca de 300 caixas. São 5 mil entregas realizadas por mês, o que representa mais de 35 toneladas de hortifruti. A gente monta toda semana um combo com frutas e verduras da estação, ela acaba consumindo coisas diferentes também. E toda semana, faça chuva ou sol, o box de frutas dela chega lá e ela tem que consumir para não desperdiçar. E isso acaba, querendo ou não, trazendo uma alimentação saudável para toda a família. Segundo uma pesquisa nacional, no Brasil, o setor de frutas, verduras e legumes cresceu 20% durante a pandemia. A pesquisa também mostra que muitos clientes passaram a pedir os itens pela internet. O volume de venda de hortifruti em e-commerce cresceu 240% só no início da pandemia, movimentando cerca de 12 milhões de reais. Isso também tem beneficiado produtores rurais. Jeremias é agricultor em Guaramirim e planta abobrinhas e vagem. Ele explica que os produtos tiveram mais saída e o preço valorizou. Cultiva hoje uma lavoura boa, mas pena que o tempo, às vezes, não ajuda. Mas hoje, nesse momento, é abobrinha que eu tenho aqui. Onde eu corto aqui, daí eu já vou e entrego nas verdureiras em Joinville. Nossa, é excelente para vender. Muito boa saída mesmo. Muito boa saída mesmo.